Lagoinha do Norte, Floripa, rapaziada. Malinha aí uns 400, 500, ou até uns 800 peixes aí, rapaziada. Lagoinha do Norte, nesse momento, Floripa, para o IDP da Pesca. Aê, rapaziada, acabamos de cercar agora aqui na Lagoinha. Peixinho de entrada aí, uns 800 a mil peixes, mais ou menos. Lagoinha do Norte, Floripa! Está na rede! Está na rede, rapaziada. Boa sorte para todos aí. Aí, galera, estamos virando peixe aqui agora. Aí o peixinho, vindo seco na praia aqui. A maneira que o peixe aqui é, rapaziada, acertado. Valeu, rapaziada. Boa sorte para todos aí que estão na pescaria.